Música 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 Amém. Nós estamos trabalhando em 34 anos, 90 anos, 14 anos, 14 anos. Mas, todos os anos, nós estamos trabalhando em todos os anos. Todos os anos, nós estamos trabalhando em todos os anos. Average student, late bloomers. O que estamos falando é para a sociedade cumprida, uma cidade que está sendo gravida pela SAC, uma cidade. Uma cidade que nos alcançou mundo mais um alcançou e incrível, nos alcançou muitocticamente. Os alcançam finem com as pessoas que incorporam essa cidade. É isso aí. A gente vê que é um médico que não quer dizer o médico. A gente não sabe se que é um médico que é um médico que se libertou. A gente não sabe se que é um médico que não se libertou. NIT, na assiste que se estourou para casa na Cath Exam. Quando ele foi convidado na nádaze na savesão deальные 3 minutos, ele perguntou que ele estava fazendo os quasimentos. Senhoras e professora, eu sou uma especialidade que ele estava fazendo os primarys, a qual ele está proclaiming a third standard. Ele está dizendo que ele não está entendendo. Eu não estou dizendo a essa, mas eu não entendendo isso. Say, porém, quem sabe que os professores artistas e diante em um jogo, Ele diz que os professores é teatro a gente, ele diz assim, Ele diz assim, O que? Mas a senhor quer dizer que o muito bom, O que é? Ele diz que o que ele afina. Meu Deus e amando até agora. Então, se você quiser ver o que ele faz uma coisa como falam. Porque o que ele faz com a linguagem a Tamil, não tem inglês inglês batalha. Coisas de manuimais. E também o que ele fez com a linguagem. No entanto, ele não queria ver o que ele tinha indo para pegar ele. Ele tem na linguagem ao luar dos nomes agora. Ele esqueceu que ele tem que ir para pegar o inglês inglês no qual. Innicas letras, what is letter. What is word. Mas quando ele... Então essas palavras se... 我是 parxs of speech. Opoema é aquela coisa. Mas ele não está fazendo um emessante que mesmo, em Campo dos seεια sem as camisetas, em Frankas do nossos alstorso, como estamos no Brasil, quando temos aqui o inglês, quando estamos deagindo Heap assim, hoje em edita a mãe, hoje em dia com o cãitnão, e ele não o fazia ficar fora. Então, O que é porque? Fonetic. Isso é uma forma de analisar em inglês. Agora, tudo isso é mesmo, Eu não sei se que a gente não sabe o que a gente vai ter e-mails ou a-mails ou a-mails. Aí, o que é que as pessoas que estão sendo a linguagem e tamil? São pessoas que estão sendo a linguagem e a linguagem. A gente não sabe o que a gente vai ter feito em inglês. Eu sou um prazer para estudar. Eles falam que o que as pessoas que estão sendo a linguagem e a linguagem. A professora com que um irmão que, antes e também, a professora que seja um professor, que seja um professor independente. Quando a professora que ele conhecia quando ele conhecia como ele conhecia como ele conhecia? Porque você deve ter certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Present, Past, Future, Continuous, Perfect. Future, Perfect, Continuous, That's all. It's all the tenses here. Even if the talents are created in terms of the vattar, the forms, clue words, etc. It's all the type of vattar. That's it. I've been selected for the vattar. And I've reached that. Obrigado.